Bom dia, bem-vindos, bem-vindos. Vamos começando com a nossa postura e se é necessário fazer algum tipo de ajuste, algum tipo de acomodação, se você quer começar com alguns pequenos movimentos, como forma de ir trazendo acomodação, mas também de ir trazendo presença para o corpo. À medida que você move o corpo, você se envolve com as sensações resultantes desse movimento. Para que a gente possa depois, sentindo esses estímulos mais sutis da respiração, a gente precisa estar bem dentro do corpo. E aí, alguns movimentos iniciais, espreguiçamentos, vão ajudando a gente a ficar mais aqui e menos em outros lugares. Então vê, onde você está? Quando você for se encontrando numa postura, você para. E essa postura tem algumas características importantes que a gente repassa. Ela precisa ser firme, estável, também fácil de ser mantida, confortável, leve. Então você busca também uma certa sensação de leveza. E a gente sabe intuitivamente produzir isso no corpo. A gente sabe intuitivamente deixar nosso corpo pesado ou deixar nosso corpo leve. O corpo pesado é como se alguém fosse te carregar e você não quer deixar e você solta o peso do seu corpo e se torna pesado. O corpo leve é como se você fosse caminhar sobre uma superfície de gelo e você quer se tornar o mais leve possível. Então faz como se você fosse caminhar sobre uma superfície de gelo e você não quer se tornar o mais leve possível. Então faz como se você quisesse se sentar da maneira mais leve possível. E deixa seu corpo se organizar a partir disso. E deixa seu corpo se organizar a partir disso. Nesse processo de busca de leveza, a gente também procura altura e descompressão. Então vai lá para a área da sua coluna vertebral. E ao invés de usar a sua coluna vertebral como se ela fosse um pilar de sustentação, você faz o contrário, você sustenta a coluna dentro do corpo. Pelo uso das musculaturas lá profundas, das costas, lá de dentro, você sustenta a coluna leve e descomprimida, como se ela flutuasse dentro do corpo. E aí, mantendo a coluna nessa condição, vê se você pode relaxar outras partes. Então, sem perder essa atividade, ou esse acionamento muscular facial, que sustenta a coluna nessa posição, relaxa outras partes não envolvidas, como os ombros, como as escápulas, os braços, o rosto, os olhos. Mas o abdômen está envolvido. A parte baixa do abdômen está envolvida. O assoalho pélvico está envolvido. E a sua respiração também está envolvida nisso. Então, acompanha a sua respiração dessa forma que sustenta o eixo vertebral. E a sua respiração dessa forma que sustenta o eixo vertebral. E então, começa a fazer respirações um pouco mais profundas. E a gente vai tentar reconhecer dois percursos do ar. Duas formas de fazer o ar entrar. Dois caminhos. O primeiro caminho é um caminho mais baixo do ar, onde ele entra pelas narinas, passa por canais que ficam mais ou menos sobre o céu da boca, acima do palato, e que o ar chega até a garganta e desce. E depois volta, né? Por esse mesmo caminho. Então, tenta sentir a passagem do ar das narinas e das narinas para dentro, nesse espaço, sobre o céu da boca, sobre o palato. Se dá para sentir o ar passando aí. E aí, coloca as suas mãos aos lados das costelas mais baixas, as costelas flutuentes e as primeiras costelas baixas. E faz essa respiração, passando o ar sobre o palato. E vai sentindo a movimentação dessas costelas. Ou você pode até fazer o contrário, você tenta mover essas costelas baixas ao máximo. e vai sentindo o ar. então tira o contato das mãos e a gente vai procurar um outro caminho do ar agora um caminho onde o ar passa no topo das narinas faz um outro percurso onde ele vai lá perto da região olfativa do bulbo olfativo essa região que sente o olfato que fica perto do espaço entre os olhos então o ar sobe passa por aqui ele tem caminhos ele tem três caminhos internos dentro do rosto um deles é esse baixo um é intermediário e o outro é aqui, nessa parte alta que é o caminho que faz o ar quando a gente vai sentir o cheiro de alguma coisa quando você vai sentir o olfato você pode experimentar isso se tiver alguma coisa do seu lado ou com a sua própria mão você quer sentir o cheiro da sua mão e aí você vai fazer o ar naturalmente instintivamente fazer esse caminho então faz isso algumas vezes ou um objeto ou sua mão e você vai tentando sentir esse olfato e vê se pode perceber que o ar faz um caminho diferente daquele anterior que ele passa lá no topo das narinas lá perto do espaço entre os olhos e depois desce e aí mantendo essa respiração tenta perceber antes de colocar as mãos o que acontece com o movimento torácico ainda tem o movimento das costelas baixas mas vê como eles ficam e se começa a ter um envolvimento das costelas altas então coloca uma das mãos lá perto das clavículas um pouco para baixo continua fazendo essa respiração que passa pelo bulgo olfativo e vê se você sente movimentos respiratórios logo abaixo das clavículas claro que tudo isso depende também de um abdômen firme se o abdômen estiver relaxado solto aí a tendência é que a respiração escoa por ele a gente perde força pressão de respiração quando o abdômen está lá solto e relaxado para baixo e então a gente vai tentar fazer com que o ar passe pelos dois canais ao mesmo tempo ele vai passar pelo terceiro intermediário também e aí isso vai produzindo uma inspiração torácica mais tridimensional onde as costelas baixas se alargam para os lados e as costelas altas sobem, se projetam para cima naturalmente naturalmente as intermediárias também vão produzir seu movimento e vê se pode perceber esse movimento também na inserção das costelas na coluna nas costas tridimensional envolve a frente os lados e as costas envolve embaixo envolve em cima em todas as direções se expande e se retrai e retomando aquele percurso que a gente fez ontem de baixo para cima é como se a cada inspiração você sugasse lá da base lá da região do seu olho pélvico sentindo um preenchimento uma expansão da cavidade pélvica um preenchimento da cavidade abdominal mas sem deixar o abdômen inflar lá para fora ele resiste você sente essa pressão justamente pela resistência do abdômen e o diafragma vai se alargando se apoiando sobre essa superfície firme do abdômen e ajuda no impulsionamento da expansão das costelas tridimensional a tela no alto e você percebe as passagens do ar e com esse tipo de respiração vai tornando as suas inspirações mais profundas as expirações mais lentas vai tentando encaixar aquele seu ritmo aquele seu tempo de inspiração tempo de expiração e então a gente começa começa a fazer as respirações alternadas e segue assim então depois que soltar o ar completamente tapa a narina direita e o ar entra só pela esquerda e você puxa o ar pela narina esquerda como se ele fosse também até o topo da narina esquerda e vai se envolvendo com os processos de preenchimento desse lado completando a inspiração ele sai pela direita sustenta uma certa expansão um preenchimento do lado esquerdo enquanto o ar vai saindo pela direita diferenciando esse ar físico que sai de um certo ar sutil que você tenta preservar e quando for inspirar pela direita suga lá de baixo buscando esses preenchimentos do lado direito do corpo e aí na hora de soltar pela esquerda tenta preservar uma certa pressão desse ar sutil e soltar o ar físico então cada vez que você inspira você busca um preenchimento de baixo para cima e cada expiração você tenta preservar uma parte disso enquanto vai soltando o ar uma parte desse ar sutil prana sai também junto com a expiração do ar até que a gente vá de alguma forma aprendendo a manter isso cada vez mais e não se preocupa então você inspira e o importante é o processo de preenchimento e se nesse processo de expiração você sente que tudo vai saindo devolvendo não tem problema você vai aprendendo a reter uma parte dessa espécie de pressão de respiração no corpo e assim a gente sai e aí de respiração e aí 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 E aí